Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mulher ganha bilhete de loteria de presente no dia dos namorados e fica milionária. A dona de casa Maria Chicas não ganhou flores nem chocolates de presente no dia de São Valentim, considerado o dia dos namorados nos Estados Unidos. Em vez disso, o marido dela presenteou com um bilhete premiado de uma loteria na Virgínia. O prêmio de 10 milhões de dólares foi retirado na semana passada. De acordo com Maria, quando o marido ligou para informar que havia ganhado o prêmio, ela não acreditou. Ah, você está mentindo! Disse ela. Eu pensei que ele estava brincando. De acordo com o porta-voz da loteria, Maria teve a opção de receber o prêmio dividido em parcelas em 30 anos ou receber um montante, em uma única vez com os impostos abatidos. Ela optou pela segunda opção e ficou com cerca de 6,5 milhões de dólares, cerca de 33 milhões de reais. Saiba mais mais saiba quais são os alimentos que mais causam intoxicação alimentar mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com o golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.